Ela faz, você pode colocar a mirra aqui dentro, você acende e nesse momento, como que é? Pega a energia da fumaça e vai passar na sua cabeça. Não, você vai pegar a energia, passar no seu corpo todo, finalizar na cabeça e pedir prosperidade. Bruce, adorei nossa conversa, obrigada, gratidão. Eu que se agradeço, por tudo. Feliz ano novo pra você. E gente, olha, feliz ano novo pra você que me acompanhou hoje, né, durante toda essa semana. Feliz ano novo, muita paz, amor, saúde. Obrigada, equipe da TV Goiânia Band, que me permitiu realizar esse sonho, essa vontade, nos 45 do segundo tempo. Beijo, gente. Tchau.